Olá, diretamente da sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, começa mais um Destaque ONU News. Eu sou Denise Costa. O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, alertou ao Conselho de Segurança que se o acesso aéreo, marítimo e terrestre não for reaberto no Iêmen, haverá fome no país. Na terça-feira, a ONU havia confirmado que se as operações humanitárias para o Iêmen estavam bloqueadas devido ao encerramento de portos aéreos e marítimos no país, o fechamento ocorreu depois da morte de um príncipe saudita e sete outras pessoas na queda de um helicóptero perto da fronteira do Iêmen com a Arábia Saudita, país que lidera a coligação que atua no conflito iamnita. Falando a jornalistas na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, o subsecretário-geral pediu a retomada imediata de serviços aéreos regulares da ONU e de outros parceiros humanitários Assana e Aden, seguido de uma garantia clara e imediata de que não haverá outras interrupções a esses serviços. Segundo o subsecretário-geral, isso seria muito importante, já que o acesso humanitário antes dos portos já era inadequado mesmo antes das medidas anunciadas a 6 de novembro. E agora vamos até um acampamento para refugiados no Bangladesh falar sobre a situação da minoria rohingya. Uma nova pesquisa mostra que as taxas de desnutrição no acampamento de Kutupalong são alarmantes. Os resultados preliminares indicam que 1 em cada 4 crianças rohingya sofre de desnutrição. O Programa Mundial de Alimentação, PMA, avaliou 405 famílias, incluindo as que chegaram antes e depois da escalada da violência no norte de Rakhine, a 25 de agosto. A pesquisa mostra uma prevalência de 7,5% de desnutrição aguda grave. Em seis meses, a taxa de crianças com esta condição duplicou. O governo de Bangladesh, parceiros internacionais e comunidades locais no Cox Bazar respondem às necessidades de centenas de milhares de pessoas que chegam de Mianmar. O PMA ajuda mais de 680 mil pessoas com a entrega de alimentos como arroz, lentilhas e óleo. Mas a comida por si só não é suficiente para resolver o problema da desnutrição. Duas, em cada três famílias entrevistadas, disseram ao PMA que sofrem com diarreia devido à falta de água potável, saneamento básico e instalações de saúde. E vamos agora à Roma para falar sobre o Panorama de Alimentação, o relatório divulgado nesta quinta-feira pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. A agência prevê um aumento de 6% no preço das importações de alimentos este ano. O documento analisa o preço de commodities, incluindo cereais, oliginosas, pescado, carnes e frutas tropicais. Em comunicado, a agência informou que a alta ocorre apesar da grande produção e ampla oferta. Uma das razões é a subida do preço do transporte. A conta total será de mais de US$ 1,4 trilhão em 2017, o que representa um aumento de 6% se comparado ao ano passado. A FAO destacou as implicações socioeconómicas do aumento para os países menos desenvolvidos, com alto volume de importação. O panorama da alimentação é divulgado duas vezes ao ano e analisa a situação do mercado. A conta de importação de carnes, por exemplo, deve ficar 22% mais alta do que no ano passado. O relatório prevê um cenário de oportunidades para frutas tropicais com mais exportação de manga, ananás, papaia e abacate. Combinados, eles devem fechar este ano com um valor de US$ 10 bilhões. Só em 2017, devem ser produzidas 92 milhões de toneladas das quatro frutas. Dentro dos maiores produtores estão Brasil, China, Costa Rica, Índia e México. E passamos agora à interatividade. No nosso Facebook, o post mais popular foi o da Quarta de Empregos. E no Twitter, a publicação sobre o Manual da FAO, referente à segurança de trabalhadores em áreas de cultivo de banana, foi a mais visualizada. E o Jornal da ONU continua no YouTube. Assine a nossa conta, youtube.com.onunews. Por hoje é só, desejamos a todos um bom dia e um abraço especial para os nossos seguidores em Angola e Goa. Obrigada, fique bem e até à próxima!